Esse cara tá tudo doido aqui, né? Estamos juntos galera, tamo aí mais um Albrinho aí com vocês Vamos entrar lá dentro Tem um que tava controlando o caminhão, né? Foi embora com a pranchetinha lá Agora tem que seguir esse outro aí, ó Canal clandestino, tirando diretamente da terra da rainha Nós dizemos nas veias, novela pra macho Tinha até esquecido de falar, né? Se a gente não falar, não é noise Fica pra frente aí, tio Ah, vamos jogar ele na lama de novo, né? Mais uma vez aí, ó Será que hoje nós atola? Ninguém falou onde que é pra ir? Onde que é que é pra ir? Que ninguém falou nada O cara só falou, entra, né? Vamos ver se aparece alguém pra falar onde é que é? Porque eu não sei onde que tem que ir aqui Aí, oi Ah, vai ser nessa lateralzinha Obviamente depois manobra Manobrita é um poder pra sair, né? Ok Ok Se inscreva no canal. você vai descarregar com essa, eu acho, eles falaram pra mim agora que deu um acidente semana passada, duas gruas dessa aí encostou uma na outra, né, aí parece que o negócio tá bem tenso aí agora, né, pensei que eles vão descarregar com essa empilhadeira aí, essa escavadeira, né, não empilhadeira, essa escavadeira tá aí do lado aí, ó, deixa eu ir lá soltar a cinta e agora a gente vê o que vai virar isso aí. Vamos lá sair dessa barrela aqui, como todas as coisas, tudo que entra tem que sair. Não vai atolar não, hein, beleza. Opa. Tá caindo tudo. O meu tripé quebrou. Vamos ver se a gente faz o bagulho certo aqui. Vai dar não. Não deu não. Tô subindo em cima do... Tem um monte de terra ali que não dá pra ver direito. E, obviamente, o lomba vai caralho. E, obviamente, o lomba vai caralho. Vai mais um... Um pedacinho. Pronto. Agora é pra frente. Vamos ver se o rapazinho ali vai dar uma lavada na nossa roda. Viu, viu? Viu lá ver o caminhão sábado, né? Sábado eu fui lá, esfreguei ele todinho Dei um grau violento nele Pra vir nesse lugar aqui na segunda Tem coisa melhor? Não Dá até desânimo De lavar o bicho Vamos ver se ele vai dar uma lavada na nossa roda Aê ué Aê ué Tem que lavar os dois lados aí hein tio Toda vez eles lavam pra não Como eu falei em outro vídeo aí Pra não sujar a rua ali É onde caiu de lá Vem tempo aqui eu já vou dar uma ligada lá no Nosso Capitão Boss O carro tá lavando até a carreta Vamos ver o Capitão Boss Onde é que ele vai querer que a gente vai Não sei se ele vai se ir lá pro porto Vamos lá pra carrega pra amanhã né Onde é que ele vai se ir lá pro porto Onde é que ele vai se ir lá pro porto Não sei se é 10 ou 3 Não, 10 ou 3 Talvez Eu vou lá Não, não, não Ok Forwards ou atrás? Você diz para frente, ele diz para trás Não é para trás, ele não está em fora Eu sei, você ou ele? Quando eu estou indo para trás, ele vai para trás Ok Tem dois homens aqui, um diz para trás e outro diz para trás Então Ok Vai ser, vai Os caras são todos doidos Um fica falando Um grita, vai para frente Outro grita, vai para trás Outro grita, vai para frente Vai para trás Vai ser um couro de pica, não sabe se vai ou se fica Um fica aqui na frente, mandando para frente Outro fica ali atrás, mandando para voltar Aí força amizade, não é não? Esse cara está lavando a carreta inteira O foda nesses lugares assim é que Todo mundo quer ser patrão Até o cara que varra aqui na frente Ele quer mandar Todo mundo quer mandar Não tem um Ou melhor, para falar a verdade Tem um manager Aí tem um manager Tem um managerzinho Tem um managerzinho Menezinho Até chegar lá embaixo Mas todo mundo manda Todo mundo quer dar uma boquinha O outro aqui Ah, você tem que escutar eu Mas o outro está ali na frente Mandando E eu vou Quem que eu tenho que seguir? Aí está discutindo os dois ali Esse aí que é foda Foda para eles, né? Porque eu não conseguiria Agora mandou ir para frente E não pode sair com as rodas sujas aqui fora De jeito nenhum Os caras tem que lavar tudo Toda obra desse modelo Todo canto o cara vai Todo mundo quer mandar Às vezes a gente entra no banheiro lá Tá lá, a tia que está limpando o banheiro Fala assim Você vai cagar agora? É, era Não, não Você não vai cagar agora não Só dá uma mijadinha Rapidão e sai fora Porque agora tem que limpar Até a tia, mano É, 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 é Isso aí Sai Cada coisa Eu vou virar para cá Porque para lá Eu não sei se eu posso subir Vamos olhar Poder, eu até poderia Mas Eu não vou entrar para lá não Vou pegar para cá mesmo Olha lá o furgãozinho ali Já viu eu ali Já diminui a velocidade dele Eu vou enfiando a cara devagarzinho Bora Bora Agora Pronto Tá um clima mais cinzinha Trimerno, viado Vamos voltar lá O rapaz falou que eu nem escutei O que ele falou direito aqui Falei iê iê Mas eu nem entendi Foi porra nenhuma O que ele falou no telefone Falou se talvez dava para carregar Mais ou menos ali Mas não prestei atenção O que ele falou Porque os caras estavam tudo aqui Me confundindo aqui Vai para frente, vai para trás Vai para trás, vai para trás Vai para trás, vai para frente E você se fodeu, hein Esse aqui acabou de se foder Tomou a muta, cuzão Acha que é malandrão aí, ó Me ultrapassou pela faixa de ondas Tomou a muta ali Ainda está aqui ainda Vai largar de ser trouxa Vai cair tudo Essa é a camada Mais um videozinho com vocês Nem sei quanto tempo de vídeo deu Hoje está pouco, né Hoje nós estamos miseráveis Passar não Porque aqui é cheio de câmera Está uma câmera bem quieta Tem câmera para todo lado É o famoso ditado, né Quando o gato não está em casa Os ratos fazem festa, né É desse tipo aí Nessas obras aí, né Quando o superior não está ali perto Aí os ratos estão em volta Faz farra, né Todo mundo quer mandar, né Aí eu volto naquele assunto de antes Que eu tinha falado várias vezes Eu não consigo trabalhar Um lugar desse assim, né Fechado, né Um lugar Sei lá, misturado Que esse tanto de gente Assim, não daria conta, né Tem quem gosta, né Trabalhar em grupo, né Atividade em grupo Esse negócio assim Eu não dou conta, não Ou tem que estar sozinho Na minha aqui Acho que ali na frente A direita Não coloquei aqui Vamos dar uma olhada aqui Aí eu vou chegar lá Às 4h15 Não vai dar pra carregar mais, não Ali, bem ali na frente Ali não Está pro lado de cá Estou falando ali Mas está pra cá Tem o estádio Aquele do Tottenham Que é aquele onde a gente Veio descarregar Acho que um mês atrás Dois meses atrás Três meses atrás Quatro meses Eu nem lembro mais Ele está bem ali O bichão está vindo Cangante pra caramba Está vindo um negócio É um filé ali Aí eu tenho que virar pra cá Agora Obviamente Obviamente Inglaterra Olha o Harley Davidson ali Que legal Show de bola Obviamente Inglaterra Hoje a gente começou de manhã Aí Tinha um solzão Filé Acabou Se fosse a senhora Não colocaria a Mercedes Da senhora aí não Cabo nós dois não Vamos ver como é que está o trânsito Aqui em cima Eu nem olhei no mapa Nem nada Um Fiat carudão aí mesmo E vamos ver o que está Geralmente é sempre bom Dar uma controladinha aí Nos Pra ver como é que está o trânsito Estava parada na minha frente Só que estava devagar Ele acionou aqui o O freio de emergência Aquele que O sensor da frente aí Ele trava na hora E acende o pisca-alerta Eita Eu acho que ele viu Como eu estava chegando Perto dos carros E não tirava o pé Do acelerador A pessoa vai batendo A gente vai lá E dá aquela Trava na hora O cara na terceira faixa Ela não caga nem desocupa Ela não caga nem desocupa Tá isso aí Gabada Mais um vídeo aí Com vocês Pessoal volta pra faixa de lá Tá dando rock não Curtiu o nosso capítulo de novela? Deixa aquele like Compartilha com os amigos de vocês também Pra fortalecer a amizade Aquele beijo na bunda Até a próxima Jones Boa 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 Legenda Adriana Zanotto